E meus amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês como você fazer uma barraca rápido e fácil. Você pega três ripas, três ripas, ó. Como que tu vai medir? Principalmente quando tá lá dentro de um rio ou um lugar assim, como é que tu vai medir? Não tem como medir. Então o que tu vai fazer? A tua medida será você mesmo, ó. Acima de tu, ó. Dois palmos acima do teu tamanho. Um tanto assim, ó. Acima do teu tamanho. Dois palmos acima de você, entendeu? Aí, meu amigo, o próximo passo é furar aqui, ó. Fura aqui, ó. As três ripas. Olha só, meu amigo. Daí faz um furo, ó. Na ponta das três tábuas, ó. Três ou quatro dedos, né? Aqui dá três dedos. Vamos furar essa aqui agora. Furar as três juntos. E aí, meus amigos, agora o que tu vai fazer, ó. Nas mesmas três ripas, já bota um arame. Bem solto, né? Bem floxo, ó. Olha só, meu amigo, ó. Esse arame tem que ficar bem solto assim, ó. Tá vendo, ó. Nas três tábuas, ó. Tá grudado nas três tábuas. Isso é a dica que serve pra você estando em casa fazer a barraca ou em pescaria. Claro que a gente estando em casa, a gente vai fazer com ripa, né? Mas se tá num lugar assim, em outro lugar, pode ser uma taquara, pode ser uma arvorezinha, né? Alguma coisa assim. Então, olha só. Aí, estando as três juntos, né? Aqui eu tive que até emendar minhas ripas, porque eram curtas. Olha só. Depois das três, tá a altura, ó. Como eu falei, é. Acima, um meio metro é acima do tamanho da pessoa. É o que você vai fazer, ó. Vai estender assim, ó. Ó. Vai estender ela conforme você quer. Então, amigos, ó. É assim, ó. Aqui, ó. Dei, tu pega as madeiras e faz aqui, ó. Ó. Eu tô tentando montar aqui, não tem lugar aqui, mas vou tentar fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo, ó. Olha o tamanho que ficou. Fica do tamanho que eu quero. E olha só, meu amigo, tu tem que saber também que lona que você tem, né? Que tamanho que é a tua lona pra fazer a medida das tábuas, da altura, né? Porque senão, às vezes, faz a altura e não tem a lona grande, né? Então, tem que depender a lona aí conforme as tábuas. Se tem uma lona bem grande, dá pra fazer bem mais alta, né? Fica bem melhor. Mas, como eu tenho essa aqui, ó. Acho que essa aqui é 4 por 5. E olha só, meu amigo, a minha lona é 3 por 4. Então, não tem como fazer uma barraca mais alta do que aquela ali porque não alcança, né? Ela vai só fechar a lateral. Embaixo também não tem, certo? Olha só, meus amigos, ó. Como ela é 4, 3 por 4, 3 por 4. Então, tem um lado que não vai dar certo. Tem que ser o lado certo. Olha só, tá quase dando certo, ó. Quer ver? Ó, se você botar o lado certo da lona, até o canto vai dar certo, ó. Ela vai se tornar o suave, o chão aqui, ó. Quer ver, ó. Vai se tornar no chão. Olha só, amigo, ó. Tá embolada aqui a lona, mas se eu puxar o canto dela, ó. Vai se tornar o suave, o chão, né? Ó, vai fechar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela vai fechar, vai ficar bem pareinho. Tá vendo? Olha só, meu amigo, consegui arrumar bem certinho. Mostra aqui, ó. Ó. O próprio canto dela se tornou o suave, o chão, né? Tá vendo? Ó. Ficou ali, ó. Claro que a gente ajusta melhor daí depois, né? Então, essa aí é a barraca, meu amigo, que eu gostei de mostrar pra vocês, ó. E aqui ficou a porta, ó. A gente puxa aqui, ó. Claro, depois é só ajustar ali, fechar as cordinhas ali, amarrar. E pronto, né? Hoje é só pra amostra. Tá vendo, ó. Ficou a casa. Aqui, ó. Ficou a casa, um triângulo. Na verdade, ficou um triângulo, né? Se você ver, é um triângulo. E a gente, ó. Dá pra até dormir aqui dentro, ou fazer alguma coisa assim, meio rápida, né? Se você não ocupar o espaço dela aqui, essa parte do chão, ela pode ser um pouquinho mais alta ainda, certo? É só essa dica que eu gostaria de dar pros meus amigos aí, no canal. E valeu, um abraço. Até mais. Tchau. Adeus.